Olá, seja bem-vindo ao PoliMenu. Eu sou a Karine e hoje nós vamos dar continuação a nossa trilha da alimentação saudável. No episódio anterior eu te contei um pouquinho sobre a minha história, os motivos que me levaram a pensar que talvez eu precisasse mudar a minha alimentação. Eu estava me sentindo deprimida, sem energia, com vários problemas de saúde, problemas gastrointestinais, sem falar uma rinite e dor pelo corpo todo. E ao mudar a minha alimentação para uma alimentação mais natural, com comida de verdade, eu comecei a ver pela primeira vez as cores da vida e comecei a pensar que talvez fosse o melhor investimento que eu poderia fazer para a minha qualidade de vida, porque aqueles problemas que eu estava passando, na verdade, não faziam parte de mim, não eram normais, não me definiam como uma pessoa, eles eram apenas consequência de anos de alimentação errada, né? E eu não sei se você já ouviu falar aquela frase do Hipócrates, que o teu remédio seja o teu alimento, o teu alimento seja o teu remédio. Então, é isso aí, né? Eu acredito que uma alimentação baseada em comida de verdade te traz qualidade de vida e é o melhor investimento que você pode fazer na tua saúde. E eu não sou contra nenhum tipo de dieta, desde que ela seja baseada em comida de verdade, não um monte de industrializado, cheio de corante, conservante, totalmente processado, que a gente nem sabe para que serve tudo isso. No episódio anterior, eu te falei que eu sigo uma alimentação palha, com associação de low carb, e hoje eu quero te explicar como é que funciona essa alimentação e por que associar a low carb à dieta paleolítica é interessante. A dieta paleolítica ou a dieta palha, ela é um estilo de alimentação, que você vai seguir, talvez para a tua vida toda, não só por um período de tempo e depois vai voltar a comer como você comia antes, não é isso? E a premissa da dieta paleo diz que nós, seres humanos, evoluímos e temos os nossos genes adaptados a nos alimentar como os nossos ancestrais do paleolítico. O período paleolítico aconteceu há 2,5 milhões de anos e nesse período os povos do paleolítico eram nômades, caçadores e coletores. Então eles se alimentavam basicamente de caça, de plantas que eles encontravam, larvas, insetos, né? Porque foi o período muito antes da invenção da agricultura. Esse tipo de dieta esteve presente durante a maior parte da nossa evolução como espécie. Se você comparar ali onde eu coloquei a parte da revolução da agricultura até hoje, corresponde a um período de 10 mil anos, né? Que é muito pouco se você comparar com os 2,5 milhões de anos que correspondeu ao período paleolítico. A nossa estrutura genética pouco mudou desde a idade da pedra, né? Na verdade, nós somos praticamente iguais aos nossos antepassados do período paleolítico. Podemos dizer que as nossas necessidades alimentares são iguais às dos nossos ancestrais, que os nossos genes estão aptos para o mundo em que todos os alimentos engenheiridos diariamente tinham que ser caçados, pescados ou apanhados no ambiente natural, no mundo que não existe mais, né? Veja bem, no paleolítico não se comia leite, nem laticínios, porque não existia, né? Imagina como que o homem lá das cavernas ia, sei lá, pegar um mamute para tirar o leite. Não tinha como, né? No paleolítico quase nunca se comiam cereais. Para a maioria dos nossos ancestrais, os cereais eram considerados alimentos para tempos de fome, quando não era possível caçar. O único açúcar que era consumido durante o paleolítico era o mel. E raramente, né? Quando eles conseguiam encontrar as colmeias para retirar o mel, né? Senão, não tinha. E os carboidratos, eles eram consumidos na maioria carboidratos provenientes de frutas e legumes silvestres, né? Não eram de vegetais ricos em amido como é hoje. As principais gorduras nos regimes alimentares do paleolítico eram gorduras saudáveis, monoinsaturadas, poliinsaturadas e o ômega 3. Não como hoje em dia, que tem só gordura trans e algumas gorduras saturadas que dominam a nossa dieta moderna. A gente pode dizer que esse tipo de dieta foi o que moldou os nossos genes para a nossa evolução como espécie. Mas isso tudo é a base teórica da dieta pale, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que tirar disso tudo é que ela prega uma alimentação natural, sabe? Longe de comida industrializada, altamente processada. É o mais natural possível, é aquela comida que o nosso corpo está apto a digerir, não esse monte de alimento industrializado que, se a gente parar para pensar, é algo extremamente recente na evolução da história humana. Mas aqui no Brasil, quando a dieta paleo começou a cair na mídia, ela veio cheia de informação equivocada, respeito. Disseram até que era a dieta de comer carne crua, né? Um absurdo. Mas eu acho que isso se deu pelo fato dela ser uma dieta totalmente diferente de tudo que estava sendo pregado até então, como saudável, né? Como os hábitos saudáveis aqui no Brasil, né? Onde a gente não comia ovos porque aumenta o colesterol, não comia manteiga porque, sei lá, é gordura, faz mal, né? A gente evitava gordura porque podia dar problema, aumentava o colesterol, podia dar problema cardíaco. Então, a paleo vinha dando um parecer totalmente diferente sobre esses aspectos nutricionais, né? Ela dizia justamente o contrário. Você poderia comer ovos, que os ovos não tinham problema para você comer, porque o ovo, afinal de contas, é um dos melhores alimentos que existem, né? Depois do leite materno, ele é um dos alimentos mais completos que existem na natureza. E a dieta paleo, ela vinha com essa prevência. Um monte de coisa totalmente diferente do que estava saindo na mídia, assim, que não, isso é saudável. Que a gente sempre acreditou que não, isso é saudável. Então, quando uma coisa é muito diferente, cheia de quebra de paradigmas, ela tem muita resistência de ser aceitada, né? E se entender os benefícios dessa nova abordagem. Eu mesma fiquei meio chocada, assim, quando eu comecei a estudar a respeito da dieta paleo e ver lá os alimentos que não faziam parte da dieta, né? Alimentos industrializados, trigo, ok, até, né? Eu estava lendo algumas coisas sobre o trigo e pra mim até já estava ok. Mas nada de cereais, grãos, né? Milho, soja, feijão. Isso pra mim foi meio chocante, assim, no primeiro momento. Eu disse, mas como assim? Peraí, feijão não era uma coisa saudável, rica em ferro e tal, né? Aí a paleo dizia, assim, que podia comer ovo sem medo de ser feliz e podia comer bacon, né? E o meu Deus, comer bacon, né? Imagina, era louco que evitava gordura de toda forma, assim. Eu nunca vou comer bacon na minha vida! Mas conforme eu comecei a estudar a respeito, me aprofundar, né, na dieta paleo, eu comecei a entender que fazia sentido, sabe? E que, na verdade, às vezes a gente é meio manipulado, assim, pela indústria, sabe? Às vezes a gente olha lá um alimento, você jura que é super saudável, né? Diz lá no rótulo, sem colesterol, sem lactose, zero açúcar. Mas dá uma viradinha lá no rótulo, sabe? Vai ler lá nas informações nutricionais daquele alimento ali, né? O zero açúcar está entupido de maltodextrina, que leva insulina no sangue da mesma forma que o açúcar, né? O leite lá, zero lactose. Mas, na verdade, ele tem lactose. A indústria, ela acrescenta lactase, que é uma enzima que ela ajuda na digestão da lactose. Mas a lactose continua lá! E essa foi a primeira vez que eu comecei a ler os rótulos dos alimentos, né? E comecei a entender que, na verdade, a comida saudável, ela não é comida fit, light, sabe? Ela é comida de verdade, é comida que tem nutrientes pra nutrir o teu corpo, que tem vitaminas, né? Que faz com que o teu corpo funcione de verdade. E cheguei à conclusão que a dieta palha não poderia ser uma coisa ruim, porque justamente ela era baseada na comida de verdade. Mas que raios é essa comida de verdade que você fala, Carina? Comida de verdade, gente, é aquela comida que você descasca ao invés de desembalar, sabe? A comida é natural, é a carne, o frango, o peixe, os ovos, é a gordura natural dos alimentos, são os vegetais, as frutas, os legumes. E esses alimentos são ricos em nutrientes e vitaminas que são essenciais pro bom funcionamento do nosso organismo, principalmente do nosso sistema endócrino, né? Dos nossos hormônios, do nosso sistema imunológico, pra que ele funcione adequadamente, sem sobrecarga. Se a gente pensar em termos de pirâmide nutricional, a pirâmide alimentar palho, ela é bem diferente da tradicional, né? A gente sabe que o que tá na base da pirâmide são os alimentos que a gente pode comer em abundância, né? Na tradicional, tá os grãos, cereais, farinaços refinados, massas, pão, né? Carboidrato, 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 né? Na base da palho, estão os vegetais, né? Legumes e verduras. Então, se você deixar de comer os alimentos que tá na base da tradicional, você não vai ter nenhum nutriente, nada que não tenha muito melhor qualidade na base da pirâmide palho. E no segundo segmento da pirâmide alimentar palho, estão, então, as proteínas, as carnes e os ovos. E quando a palho começou também a ser mais difundida, a mídia definiu ela erroneamente como se fosse a dieta da proteína, né? Que acabava com os rins. E isso, na verdade, é uma mentira, porque a palho, na verdade, é um prato ideal, digamos assim, de uma refeição palho. As proteínas vão corresponder a 20% desse prato só. A base mesmo da alimentação palho são os vegetais. Frequentemente, nós vemos estudos científicos aí que aparecem na mídia, né? Definindo a carne como se fosse, assim, uma grande vilã, causa muitos malefícios pra saúde, dá câncer, né? Ela diminuiu a tua expectativa de vida. Mas, assim, o que talvez você não saiba sobre esses estudos é que, na verdade, esses estudos científicos são epidemiológicos. Mas o que são estudos epidemiológicos, carinho? Estudos epidemiológicos ou observacionais servem pra levantar hipóteses. E talvez fazer uma correlação entre os fatos. Ele é feito por meio de associações. Eu vou te dar um exemplo que uma vez eu li e achei muito interessante e legal pra ilustrar esse fato. Ele dizia, assim, que na Austrália, durante o verão, aumentava o consumo de sorvete. E também aumentavam os ataques de tubarões. Ah, entendi! Então quer dizer que as pessoas eram atacadas porque os tubarões gostavam de sorvete. Não, né, gente? Vamos pensar um pouquinho. São dois fatos apenas. Não tem uma associação entre eles, né? Foram levantados esses dois fatos que eram duas hipóteses. Mas não significa que as duas hipóteses estão correlacionadas. O único tipo de estudo que é capaz de estabelecer uma relação entre causa e efeito são os estudos prospectivos randomizados ou ensaios clínicos. Eles acontecem mais ou menos assim. São selecionados dois grupos de pessoas, né, por meio de sorteios. Aí um grupo de pessoa vai receber um medicamento X e o outro grupo vai receber um medicamento Y. E esse sorteio é interessante porque ele faz com que nos dois grupos tenham pessoas com estilos de vida semelhantes, sabe? Vai ter gente sedentária, pessoas que fumam, que são coisas que interferem no resultado do estudo. Logo, esse tipo de estudo, ele é baseado em evidências científicas. E ter o controle sobre essas variáveis faz com que ele consiga estabelecer a relação de causa e efeito. E esses estudos, então, que falam sobre os malefícios da carne, são na maioria estudos epidemiológicos ou observacionais, que não podem determinar causa e efeito. Eles deixam de levar em conta essas variáveis aí, como o estilo de vida da pessoa, se ela fuma, se ela bebe, se tem algum caso de doença na família, né? Ou você acredita que tomar sorvete vai fazer um tubarão te atacar? Eu não. Mas a gente ainda vai falar mais sobre estudos científicos, evidências científicas a respeito de cada alimento que entra dentro da dieta palio. Mas isso a gente vai deixar pra um outro vídeo. Outro ponto da dieta palio que é bem interessante é que você não precisa ter medo da gordura natural presente nos alimentos. Mas a gordura natural, tá? Não estamos falando aqui de óleo de soja, canola, margarina, né? Não é isso. Você usará gorduras naturais pra cozinhar. Banho de porco, manteiga, manteiga guia, azeite de oliva, óleo de coco. Mas isso também não significa que é pra você sair fritando aí tudo que você acha pela frente só porque tá usando uma gordura natural, não é isso, né? A gente tem que ter um equilíbrio, tem que lembrar que até a água em excesso faz mal, né? Você deve ter visto recentemente que saíram algumas notícias aí na mídia sobre o óleo de coco, que ele tava sendo consumido em excesso, as pessoas estavam ficando doentes, ah, eu quero um veneno pra saúde, né? Mas você deve lembrar também que o óleo de coco tava bem na moda, né? Tava super em alta, ah, era o segredo pra deixar a barriga sequinha. Gente, não existe nenhum alimento milagroso, suco, chá, que você vai tomar e vai poder comer feito um jumento em fase de crescimento e vai ficar magrinho. O que vai fazer você secar e derreter a gordura vai ser você mudar a tua alimentação, sabe? Pra uma coisa mais natural. Vai ser você se informar, você ler os rótulos dos alimentos, vai ser você ter consciência do que você coloca pra dentro do teu corpo. Somente dessa forma você vai conseguir uma mudança que te traga benefícios tanto pra saúde quanto pra tua forma, sabe? Não existe um milagre, ó! E outro ponto fundamental que a dieta paleo prega é a restrição do açúcar. Como você sabe, o açúcar, ele é o responsável pela epidemia de obesidade que a gente tem no mundo hoje, né? E ele é o precursor de doenças aí, como o diabetes tipo 2. Existem diferentes tipos de açúcar, né? Como a glicose, a sacarose, a frutose. A glicose é o açúcar que está presente nos carboidratos. E a insulina é produzida pelo pâncreas. Ela é uma espécie de uma chave que vai abrir a porta pra glicose entrar nas células, se transformar em energia. E o açúcar que não é consumido pelas células vai parar no tecido adiposo, em forma de reserva de gordura. E se há um consumo excessivo de açúcar, também vai ter uma produção excessiva de insulina no sangue, né? E essas células, isso, e essa secreção excessiva vai fazer com que as nossas células se tornem resistentes à insulina. Com a resistência à insulina, as nossas células precisam de cada vez mais insulina pra poder transformar essa glicose no nosso corpo. E os níveis de glicose alto no sangue, sem nada que isso regule, vão acabar resultando em doenças, em quadros como a pré-diabetes, a diabetes tipo 2, a arteriosclerose, entre outras doenças. É muito perigoso. A dieta paleo não é especificamente uma dieta low carb, que é baixa em consumo de carboidratos, né? Na paleo, os carboidratos não têm um consumo restrito, né? Alguns alimentos até naturais, como o mel, por exemplo, são permitidos. Mas aí que entra um ponto interessante. O nosso corpo não diferencia exatamente a origem do alimento que a gente tá mandando pra dentro, né? Açúcar é açúcar. Não interessa se ele é demerara, se é mascavo, se é o açúcar branco ou é o mel. Nosso corpo vai produzir uma resposta insulínica da mesma forma. Então, a associação de uma dieta low carb, que visa restringir o consumo de carboidratos pra não ter esses picos de insulina no sangue, pode ser muito benéfica, porque ela vai acabar regulando essa insulina no nosso corpo. Mas pra esse episódio não ficar muito comprido, eu acho melhor a gente falar mais sobre a dieta low carb no próximo episódio. Então eu vou, no próximo episódio, te explicar como é que funciona o ciclo do açúcar, como é que a insulina transforma essa glicose em energia ou estoque de gordura no nosso corpo e por que a dieta low carb é uma dieta saudável. E se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto desse vídeo, posta aqui embaixo nos comentários, eu sempre leio e respondo todos. E aí, gostou? Então curta e compartilha essa série com seus amigos, naquele grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos espalhar o conhecimento além dos sabores da comida de verdade pelo mundo. Eu espero ver vocês no próximo episódio. Um grande beijo e tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON